Tudo bem? Bárbara vem, né? Como é que eu faço? Esse é o meu primeiro vídeo, espero que gostem Vou mostrar mais quantos que tem na minha conta Tem um início Não tem muita coisa, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Vou jogar 3 partidinhas Vou coar esquimermo Então eu vou fazer a minha dancinha que eu gosto, a minha primeira dancinha, eu vou fazer umas bolas Então se vocês gostarem da bolas, vocês dão uma tentada, tipo o cara faz a bolas que você viu lá Você faz a bolas, entendeu? Espera, tipo se não foi um iniciante, se não foi um iniciante, vocês que sabem Tipo que eu só tenho 117 corolas, eu não dei uma ideia Jogando, tipo aquelas bolas que o dragão fez, não consegui fazer, é porque os caras me deram soco Mas fiquei com medo de ser eliminado Isso aqui, é isso que eu não fiz Então... Essa bol, essa bol aqui ó Que coisa que eu preciso de ozinho Oxi, não consegue mais, tem que dar um jeito de se classificar Até chegar lá Já foi eliminado E a bol é tipo, sei lá Estranho, é porque eu tô pito Eu tô pito mesmo Porque... Eu fui fazer um vídeo né Gravar pra vocês aí No nada mesmo No nada mesmo Eu quando eu fui ver o vídeo, dar uma olhada O som do jogo tava estourado O som do jogo não era a minha voz É o som do jogo mesmo Não era a minha voz Ai, se rai Ah, nem pra ouvir minha voz Foi a mais analisada do meu vídeo né Também né Mano Fiquei pito mesmo Fiquei pito Eu gravei o vídeo Joguei três partidinhas Ganhei uma Ficou tudo horrível Agora eu não sei se eu vou ganhar mais É, porque eu tava com um cento e quilo Tava com um cento e decente Quando eu comecei a gravar Ai, nossa Ai, eu olho lá O óleo do jogo tava estourado Eu vou começar esse vídeo aqui Porque... Calma que você não vai ouvir nada Que eu vou dizer Ah, eu também recomendo que você Vai num... Um cara chamado chefezinho Que... Talvez é uma live agora pessoal Nossa, tá muito da hora a live Eu joguei algumas partidas Eu joguei com ele mesmo Sim, joguei com... Um chefezinho, um streamer E sabe o que é estranho? É um streamer aquele cara que faz... Faz live, faz vídeo Tá indo do live agora ele tá Aí ele vai até 11 horas da noite se não me engano Já bateu a meta Já bateu a meta que ele queria Aí... Aí depois, né? Fiz uma passada lá pra ver o canal dele O canal dele O canal dele traz Free Fire e Estopogar se não me engano Se não me engano Pra esses dois aí Free Fire de... Free Fire de manhã E... Estopogar de tarde Se não me engano é isso Bateu a meta lá e eles vão ficar até... Sei lá... Bastante horas Fique... 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 Se não me engano é tão... 11 horas mas pra lá Aaaaah... mano... Por isso que eu fui um jumento completo De deixar o jogo do som estourado a mim Esse é o time que vai derrotar o bruxo mais perigoso em mais de um século Se quisermos derrotá-lo, terão que confiar em mim. Se quisermos derrotá-lo, eu vou gravar um vídeo, aí fica uma hora, vou gravar de Free Fire, aí depois eu vou gravar de 5 horas da tarde, vou gravar, esqueci, estampogais, e se quiserem que eu trago outro jogo, tipo, Roblox sofreu. Roblox, né, Roblox, vocês deixaram nos comentarinhos, né, nos comentários aí, se vocês quiserem, se vocês não gostam, se não gostar desse conteúdo, é só se mudando no comentário, tipo, mano, traís Roblox, aí, quando o todo mundo gosta de combater 1k de inscrito, eu vou trazer um jogo bem da hora, se vocês gostam de topogais, eu vou, tipo, trazer, sei lá, não posso falar, Tem que ser super, né, pessoal, gente. Então, só bora, a última parte, não, essa aqui é a segunda que eu tô jogando, né, é a segunda. Eu espero que nós ganhe, aí, tipo, acabando aqui de gravar o vídeo, eu vou jogar Free Fire, vou jogar umas duas zanqueadas, vou trazer pra vocês, né, vou jogar duas zanqueadas, aí depois eu vou jogar... Depois eu vou lá na live do chefezinho, vou jogar lá, com ele, né, vou usar da minha avó e vou lá jogar. Porque eu uso o meu celular pra jogar, eu uso o celular dela pra pôr meu código de equipe, né, que sabe que é código de equipe no estopogais, né. Ah, pessoal, acho que eu vou se eliminar, hein. Fiz duas pés de ranqueada. Não, acho que vou montar 20 caras, né, pra ver se a 6 tá boa. Não! Não! Galo mau! Será que é mau mesmo, pessoal? Pessoalzinho da internet. Ah, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo, né. Que já já... Que eu já tô na última rodada, tipo, vai ter mais uma pra jogar, depois eu vou... Treinar um pouco, tipo, fazer 20 kills no treinamento, aí depois eu vou trazer free fire. Então, ó, o meu older pra última. Espera que não tenha gasto, teria de choquinho. Não, 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 né, que dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, mamãe. Pé-pé-rere-pé-pé-pé-pé. E aí E aí E aí eu não acho que é o meu dedo eu não juro que vai vir em um bloc dash pra vocês tem que trazer um bloc dash né de vez em quando tem que ver um bloc dash vai com o dia eu vou ficar bom no bloc dash de zeta vamos ver né eu vou decidir criar um discord aí eu vou criar um tipo um clã eu vou deixar o meu discord aberto só se gritarem lá tipo falar que aconteceu alguma coisa no clã já entram no estupol gás vocês já falam comigo pra deixar no jato pra ver quando vai ter x clã né tá vendo as coisas aí também eu vou dizer assim quando eu vou entrar na live do chefin não gente eu recomendo mesmo que você entra na live do chefin a live dele é muito boa já vou tirar o senhor da minha avó e vou ajudar a última partidinha galerinha quando achei que eu ganhei quando eu tava assim eu ganhei duas lá na live por causa da live do chefin galera quem gostei saber do torneio sei lá quando vai ter o torneio porque eu quero jogar o torneio mas nunca pensei vamos dar um tipo a segunda vocês vão então ai pá acho que vou gravar mais vídeos oi 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 oi